Aô galera, rapaziada, olha só aí ó, estamos aqui no meio da caatinga braba, não estou sem cachorro, sem nada né, vim sozinho dessa vez, estou com a foicinha, a bolsinha está aqui, estou com a baladeira também aqui dentro e a câmera, o que acontece galera, hoje eu vim atrás aqui, em busca de um lugar aqui, procura dos veados caatingueiros né, no lugar deles, passador, e encontrar aí um lugar aí bom, para nós botar um saleiro, passei perto dessa emburana caída aqui ó, angaia caída, esteja ali no oco dele ali, parece uma morada de uma caça, vou mostrar para vocês agora, então tomei a procura aí de um ponto bem bom, que nós, para nós colocar um saleiro né, caatinga, deixar permanente, viu, aí por enquanto esse vídeo é só procurando o lugar, eu ia vim cedo né, vamos dar umas olhadinhas aí, se nós não achar, eu vou vim outro dia, ver se acerta o lugar que eu quero, para nós colocar o saleiro, aí o vídeo do saleiro, eu vou fazer depois, para vocês verem o jeito que nós vamos fazer, eu vou mandar um parceiro meu viu, então, passando aqui perto dessa emburana bicho, achei um negócio interessante aqui, já vim gostei de viado lá atrás, aqui não é novidade não, acabei encontrando direto, quero encontrar um lugar bem distante né, assim do, de vareda, de estrada, bem distante mesmo, para a gente no centro da mata, que bom, lugar longe que eles andem, que de bom de nós, de nós botar o, ó, tem dois limpos galera, como que é um bichão está se deitando aqui ó, tem um aqui, um ali ó, um limpozinho ali, e tem esse oco aqui bicho ó, vou mostrar para vocês como é interessante, eu estou com uma câmera, podia deixar essa câmera aqui, queria botar no passado de um viado, porque eu não registrei ainda um viado com ela, uma câmera, olha que interessante isso aqui, bicho ó, dá uma estudada aqui para nós saber o que foi, que bicho é esse que está andando aqui, ó, tá ali bicho, nem casa de aranha tem ó, como é interessante, fazer um limpinho para se deitar, ó, tá vendo ó, um aí, outro limpinho ali ó, e outro desforçado para dentro dos coisos, se vocês souberem o que é isso aí, arrasto aqui eu não, não vejo não, não arrasto aqui não, essa areia aqui é ruim deixar arrasto, que é barro, pedaço de barro, é bem interessante esse oco, viu, ó, e esse bicho aqui ó, bicho que anda aqui ele sobe para cima, ele faz uma curva aqui com certeza ele sobe nesse grosso aqui ó, esse cara que você gosta dessas coisas é amanduá também, né, pô, eu vou dar mais uma entradinha, viu, uma entradinha o sol está esquentando demais, pô, não precisa ter vindo mais cedo, varela de tatu galera, eu acabo encontrando tudo aqui, graças a Deus, olha, amanduou que sai aí em cima ó, esse bicho tá entrando por aí, tá saindo em cima, não tem noção do que é não, ó, e arranca as cascas também da coisa, jurema, uma jurema, esqueci, não botei as perneiras, ó, bicho anda caído aí, burana, é isso aí, eu vou, tá dando uma olhadinha para ali para frente, o chapéu caiu aqui, tá dando uma olhadinha para cá, de preferência tem que ser um ponto que deixa o cara botar o trepeirozinho, né, o cara registrar, esse aqui é show, viu, tem que ser num, eu quero filmar, numas grotas, numas baixas que tem lá, é louco, olha, vocês soltaram, ó, ó galera, acabou de correr um bicho dali, ó, chega estralou os pau, não sei o que foi não, hein, soltei direito, hein, o bicho correndo, duvido em ter sido um viado não, viu, eu acho que eu vou lá até na Abrauna Verde que tem ali, aí chegar lá eu volto com vocês, viu, aí eu vou vim procurar depois, vamos procurar um lugar bem bom mesmo, vamos deixar permanente, né, aí o cara pode botar até uma ceva também, né, junto com o saleiro e tudo, mistura os dois, nós ver se vai dar certo, viu, pois se eu vou lá na Abrauna Verde que tem ali, eu volto com vocês aí, qualquer novidade eu mostro, viu, Catinga tá aí, ó, nesse sistema aí, seca, meu amigo, seca, 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 galera, bicho, qualquer bicho que correr aí, caminhar o cabovo na hora. Galera, ainda não aqui, saí em cima de um lugar aqui que, sem querer, saí em cima de um lugar aqui que nós tínhamos cavado um, um tatuzinho um dia, um dia desse não, lá vai, dois anos atrás isso aqui foi, se não me engano, esse tatu aqui teve até uma soltura, não foi? que eu vim um dia, não deu certo pegar aí no outro, nós conseguimos, e aí nós mostramos até uma soltura desse bicho aqui, que foi dentro da moitona de caroal, o bicho ainda andaram, olha, entupido, aqui não tá andando nada mais não, mas eles andaram ainda, aqui de novo, tá bafando por o tempo, oito horas acaba não aguentando andar não, acaba de chegar ali na brauna verde ali ó, tá vendo, dá uma olhada lá como é perto dela, aí pode ter certeza que eu vou vim de dia, de dia assim bem, de dia é né, vamos vim assim um horário mais cedo, pra poder andar bem direito, aqui já tá esquentando demais, não tô aguentando mais não, acabar de chegar ali eu mostro pra vocês, eu vou ter filmado o bosteirinho dos viados lá atrás, pra vocês verem, eles virem lá ó, aí pra aí é só quebrada, só catinga, eles andam muito nessa área aqui galera, eu queria procurar uma baixa, uma baixadinha assim, vamos encontrar viu, encontrar hoje não encontro outro dia, mais pra frente ali, aí ó, como é que tá o, vegetação é aí, aí é palmo, pressão, zona nordestina falada galera, olha ó, olha ó, se não quer um limpo aqui, o bicho anda muito, desquebrado aqui, olha que buraquinho ali, tá ouvindo galera ó, tem bicho caminhando nessa catinha aqui, velho, não sei o que é não, Oxi, mas são todos estradas direitinho o que estão vindo? deixa andando ai pra dentro dessa caatinga ai galera esse cancão estava coando um bicho ali olha o vestígio de tatu nessa moita olha não é brincadeira um negócio desse olha aqui e ali agora o bicho estava coando ali não doido de ser uma casca velha não aqui é o lugar que eu estava dizendo mas aqui é da ruim as bravas não é tortas não sabe o cara fazer aqui não está coando porra no chão agora não veem nada não veem nada não veem nada aqui estava coando alguma coisa para ai acho que era bem cobra eu disse a vocês que o cabelo não anda muito para achar o resultado olha isso aqui não precisa ter a noção viu olha folha mijada poucos dias olha não sei a brincadeira aqui a gente está fedendo galera olha um bichão grande olha olha o tanto de bosteiro de viado olha isso aqui tudo é doido coisa linda com certeza foi ele que correu ali tem demais porra tudo novo ó olha olha e da primeira fica muito longe galera longe do de casa com as varedes do tatu ali ó ele passa então aqui dá uma olha chega de estar fundo ó ele passa aqui ó passa aqui debaixo ó se manda ai para frente tá vendo eu vou amar umas duas braunas que tem aqui eu volto ai com vocês viu mas aqui com certeza é um ponto bem bom aqui viu longe galera não passa criação e nem nada então o ponto ideal é assim no lugar desses aqui de preferência o cara ficar em cima de uma brauna dessa é bom demais que elas são verdes ó né ali mais para frente eu volto com vocês para olhar ali direito tem sinal aí ó tem demais graças a Deus na área controlada aí sim ó olha galera olha ó gostei muito dessa brauna viu aqui tem três braunas verdes uma perto da outra ó e aí e aí vai ficar a continuação desse verde aí para frente viu no dia que nós vim botar o saleiro aí nós vamos mostrar para vocês onde nós vamos botar e eu vou trazer a redinha para aí ó porque deve ser verde é boa viu galera fica assim em cima e ela é tampadinha ali a brauna e aí o saleiro aí o cara bota uns tem ali aquela canafista ou aquela catingueira ali ó lá na frente tem a outra brauna e aqui o cara fica contra o vento tá entendendo porque aqui passa um arame aí tem uma rocinha de mamelheiro e lá na frente tem uma de capim então eles vão vim ó se eles vão vim eles vão vim dali né não tem um morro para ali e aí é só catinga para frente então o lugar é aqui viu que aí eles vêm um bichinho daí aqui o cabra fica contra o vento ó mesmo analdo nessa altura toda né e ainda fica contra o vento vai ficar melhor ainda pois senta o dedo no like aí viu em breve aí nós vamos estar mostrando para vocês tem aquele outro pé de cor ali também ó da do cara fazendo o pé dele para usar um alto ali na frente no dia que nós vim botar o saleiro vai ser interessante vamos explicar para vocês o jeito que é nós vamos colocar aí e muito mais aí viu pois é isso aí ó tá descendo para casa agora o novo ponto aí ó esse é isso aqui que é show aí viu top mesmo cabe para uma escadinha então faz um aí logo nela cabe subir e é isso aí pois tá descendo o trecho agora galera fica com Deus aí todo mundo até a próxima aí se Deus quiser tchau 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 tchau